Tira o Beato! Tira o Beato! Tira o Beato, Pabllo, de uma vez! Tira o Beato e bate o Josh com um a mais, gente! Mas vai dele largar a bola! Tira o Beato! Tira o Beato! Tira o Beato! Tira o Beato! Vai, Marston! Gol! Tira o Beato! Vai, Lucas! É que é? É, meu dia! É, eu calmei! É, eu calmei, meu dia! Penalte! Ó, que é? Eu calmei ó... Nunca cujo na boca! Que joga, Lucas!? Que joga, Lucas!? Oi! Taca! Que joga, Lucas! Tu é o cara, Lucas Sem fazer bonito, chutou! Eeeeeee... Trapam até a paninterão dos dois Vai pro Beto! Ô Beto! Vê ele pra sair!